Música Hora de Viva Bartsen aqui no programa e quando a gente fala em Viva Bartsen a gente pensa naquela casa que tem alma, não é Lu? E hoje é o principal e por isso eu e a Lu hoje temos uma convidada VIP pra falar pra vocês sobre organização nós estamos aqui com a Gabi Correia a Gabi que é referência, né Gabi? Obrigada Quando se fala em organização, né? Obrigada pelo convite, Guria, estou muito feliz em estar aqui pra conversar um pouquinho sobre organização com vocês. É impossível a gente pensar num ambiente como uma cozinha que nós estamos aqui, sem pensar que ela seja, além de linda funcional. E esse é o trabalho de vocês, que deveria ser obrigatório na hora de fazer um projeto, não é? Eu enxergo que é um trabalho em conjunto entre design, arquitetos e personal organizers, né? Com certeza porque nós não sabemos fazer a parte deles e eles também precisam da nossa ajuda Se complementam Se complementam Porque nós analisamos o acervo do cliente Nós vamos analisar a quantidade de garfo, de faca que colheres eles têm se eles usam se é um chefe de cozinha que tem inúmeras facas por exemplo a gente vai fazer a parte interna da gaveta apropriada pra aquele chefe de cozinha e não básico como se fosse pra todos os clientes né? Às vezes a gente vê a parte interna dos móveis como se fosse pra qualquer cliente e aí não tem lugar pra aquela faca especial ou pra aquela colher especial Então nós analisamos o acervo e fazemos sobre medida E essa é a grande vantagem de nós fazermos uma cozinha sobre medida de poder ter aqueles espaços que a gente necessita Então eu acho que até assim que fecha muito com aquilo que a gente fala aqui com os nossos arquitetos de fazer uma coisa personalizada Com certeza A cada cliente vai ter tem aquele cliente que ama a cozinha e que a cozinha vai ser o projeto mais com maior investimento pra ele onde ele vai investir a maior grana e tal porque ele quer uma coisa assim espetacular pra receber porque ele cozinha pros amigos E tem aquele cliente que talvez não seja né? Que é o meu caso eu não cozinho nada Que não seja a cozinha mas que adora sapato que adora brinco colar é mais eu é mais eu assim e que daí teria que ter um espaço pra organizar suas coisas porque eu sinto falta por exemplo tem coisas que eu me esqueço que eu tenho daí eu vou lá ver aquela bijuteria aquela coisa porque não tá guardado no lugar que não é visto não é lembrado e não é usado eu vou completar assim então como o aluno falou agora um chefe de cozinha uma pessoa que ama nem é chefe de cozinha mas ama cozinhar ama receber amigos e quer ter uma cozinha linda como essa e quer receber os amigos mas tem uma cozinha dentro das gavetas completamente bagunçada e não é funcional pro dia a dia então não vai ficar legal cozinhar onde é que tá aquela minha meu fuê onde é que tá o meu... não sabe onde tá as coisas e não fica bacana agora imagina abrir a gaveta tem outros episódios é outro livro é outro livro até quer exibir pros amigos quer abrir quer mostrar pros amigos não é que sabe não é porque eu acho que até quem não gosta de cozinhar ou pensa que não gosta no momento que se aventura numa cozinha toda organizada dá mais prazer muito mais prazer eu concordo contigo eu concordo eu acho que esse é o nosso recado de hoje da importância de nós termos um personal organizer na nossa vida porque quando a casa tá organizada tudo se organiza é verdade a gente tem a tempo né Gabi assim ó muito obrigada foi um prazer foi um super prazer uma semana que vem ela vai estar conosco e daí a gente vai falar de dormitórios tá mas entra em lista da Gabi pra quem não conhece o trabalho dela pra conhecer porque é incrível muito obrigada por hoje acho que é isso por hoje é isso então tá a gente quer convidar vocês a vir aqui na Viva Bartsen a Viva Bartsen que fica na Plínio Brasil Milano quase esquina com a Carlos Gomes quase em frente aos Afro-Higienópolis dois pontos super estratégicos né semana que vem tem mais obrigada